Canais que a gente tem falando sobre aquisição de tráfego nos sites, aquisição de novos clientes. A ideia agora é a gente falar um pouco mais sobre o que fazer com esse tráfego todo e como a gente parar de depender um pouco desse tráfego que nós compramos no dia a dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues, eu sou diretor de canais de retenção na D Dialecto e dentro desses canais de retenção, entenda-se SEO, ICRM e CRO, que seria a otimização de conversão de um site. Todos esses três canais vão aparecer ao mundo da apresentação, vocês vão perceber as funções e como nós utilizamos eles para tentar segurar esses clientes, fidelizar esses clientes. e qualquer dúvidas no final a gente vai abrir aí para fazer um bate-bola de perguntas e respostas. Bom, vamos começar esclarecendo, conceituando o que é retenção. Se a gente for pela palavra retenção em si, não vai nos dizer muita coisa, mas se nós associarmos retenção e pensarmos que retenção é igual à fidelização, fica tudo mais fácil de compreender. Então, quando a gente fala de retenção online, quando a gente fala de canais de retenção, a gente está nada mais nada menos falando de criar uma fidelização desses clientes que já consomem os produtos do site de vocês. clientes ou serviços, né? Então, a ideia é simplesmente a gente criar um relacionamento para que eu não precise mais ter que convencê-lo a voltar a comprar comigo. Ou seja, tornar os meus clientes fiéis à minha marca, serviços ou produtos. Bom, já sabemos que retenção está diretamente relacionada à fidelização. E quando a gente pensa em fidelização, fica muito mais fácil a gente lembrar dos momentos de tentativa de fidelização que a gente sofre no dia a dia, nosso dia a dia mais offline. Como aquele velho conhecido, compre 3, leve 4, ganhar um brinde por alguma compra ou por algum serviço, quem não gosta de ganhar um brinde para isso. Relacionamento com o consumidor, alguém que fala conosco se a loja nos atende bem, se as pessoas conversam conosco ou simplesmente é aquele script já pré-programado. Um cartãozinho da loja que vai nos dar umas condições especiais de pagamento. Não adianta ser só um cartão da loja, mas tem que ser alguma coisa que vai me dar um benefício para eu ter esse cartão. Um atendimento, um espaço, uma ambientação, uma loja que eu goste de ir, que eu me sinta bem, que eu me sinta bem atendido, que eu saiba já onde estão as coisas. E a facilidade de acesso, claro, que está diretamente relacionado aos pontos de venda. Onde é que, se fica mais próximo da minha casa ou não, fica mais fácil de eu consumir esse produto ou serviço ou não. Vários desses fatores aí, a gente quase consegue transformar e traduzir eles para dentro do online. Então, se o site é fácil e intuitivo, nós podemos já começar a comparar isso com aquela loja bacana que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável em consumir. O objetivo principal, então, do CRO, no caso de otimizar a conversão desse cliente, é justamente a gente trabalhar a experiência que ele tem com o meu site. Eu conseguir trabalhar, fazer com que ele tenha uma navegação o máximo intuitiva possível e que ele não tenha que ficar pensando ou procurando um botão ou procurando um serviço ou tentando entender onde é que está, em que categoria que foi cadastrado um produto X. Então, a ideia do site intuitivo é justamente que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável, que eu consiga ir lá e fazer o que eu tenho que fazer da maneira mais rápida possível e da maneira mais confortável possível. Consequentemente, eu tive uma boa experiência e já tenho um ponto positivo para voltar a consumir esse mesmo site. Atendimento. O Oclo Online já tem essa dificuldade de a gente não ter uma interação, pelo menos, direta de um ser humano. Normalmente, um e-commerce, você vai lá, efetua a sua compra e acontece de você ter uma dúvida de alguma coisa, você ter uma dúvida sobre o produto, sobre uma condição de pagamento e não vai ter aquele vendedor ali do lado para te esclarecer essa dúvida imediatamente. Ou até mesmo sobre o produto. E aí, você acaba tendo que sair do site para fazer esse esclarecimento e possivelmente acabarem voltando nesse mesmo site. Então, o atendimento também, nesses sites no online, é imprescindível para que a gente consiga manter uma boa experiência de compra. As condições, obviamente, as condições da compra, frete, a troca, o preço, as opções de pagamento, sem dúvida alguma, são imprescindíveis para essa boa relação que eu tenha com o meu consumidor. Então, não adianta eu ser a loja com a melhor usabilidade possível, com o melhor atendimento possível, se eu for extremamente mais caro para o meu cliente e o meu cliente não vê esse valor agregado a mais. Por que eu sou extremamente mais caro? Se ele não entender isso, para mim, eu sou simplesmente o mais caro e não o caro que pode entregar, a loja que pode entregar mais valor ou uma experiência melhor para ele. Comunicação pós-venda. Isso é uma coisa que muito raramente eu vejo e-commerce fazendo. Se eu acho que dá para contar nos dedos, às vezes, que eu recebi uma ligação ou um e-mail meramente só para saber como foi a minha experiência com o produto, como foi a minha experiência com a compra que eu repetivei. Normalmente, você vai receber depois um e-mail já te oferecendo outra coisa ou nem isso. Então, a demonstração de que a minha marca está interessada em saber o que o meu cliente achou da experiência de consumo no meu site é uma coisa que qualquer consumidor gosta, qualquer usuário vai gostar. E a gente tem que pôr na cabeça que nós estamos falando com pessoas. Não existe um consumidor online e um consumidor offline. O mesmo consumidor offline é aquele cara que gosta de receber um brinde na loja offline e ele vai gostar de receber alguma coisa também quando ele efetivar uma compra online. Então, transformar essas boas práticas do offline para o online não é uma coisa tão difícil e que pode gerar frutos que vão, sem dúvida alguma, aumentar a retabilidade da loja. Ofertas exclusivas para clientes e aí eu grifo aqui para clientes, não só para novos clientes. Então, existem até algumas empresas hoje em dia que se você olha uma propaganda na TV, aí você liga para a empresa, ok, eu quero o mesmo preço que está ali e a empresa vai dizer para você, não, isso aqui é só para novos clientes. Isso é um tiro no pé, a gente não tem como ser mais rude com as pessoas que já pagam as nossas contas, que já mantêm a nossa empresa, do que fazer uma promoção para alguém que não é, só para engariar novos. Então, é legal a gente ter essas promoções gerais, ok, nós vamos engariar novos clientes, mas vamos fazer algumas exclusivas para aquele cliente que consome mais na tua loja, que tem uma taxa de retorno maior, para aquele cliente que já, ou para aquele cliente que teve um ticket médio mais alto. Então, a gente tentar bolar algumas maneiras de agradecer esses clientes fiéis, esses clientes que estão conosco, que estão consumindo bastante com a minha loja e, consequentemente, manter ele fiel. Porque se eu não fizer e algum outro fizer, aí já viu, perdeu o cliente. Personalização do site, hoje em dia já é possível com algumas tecnologias nós adequarmos um site de acordo com o usuário, com o perfil do usuário, com a navegação anterior dele. Então, eu acessei um site de moda, moda masculina, fui lá, cliquei numa sessão de camisa social e fiquei lá na camisa social, se eu consumir ou não, saí do site. A partir do momento que eu voltar nesse site, se a home já estiver com a vitrine cheia de camisas sociais, poxa, para mim já é mais interessante isso. Eu estou entregando, eu estou preparando, eu estou fazendo uma vitrine para cada tipo de cliente que já visitou o meu site. Eu estive lá, eu disse o que eu gosto, eu disse o que eu queria, o que eu tinha interesse e voltei na loja e a loja agora está me mostrando justamente o que eu demonstrei para ela como interessado. Então, eu estou entendendo que a loja me ouve, estou entendendo que a loja se adapta a mim, a minha necessidade, que ela está disposta a me agradar, me convencer que ali é um local interessante para eu efetivar a minha compra. Bom, bacana, legal, mas tudo isso vai precisar de investimentos, vai precisar de dinheiro e eu não tenho dinheiro, eu já faço AdWords, eu já faço Media Display e, enfim, não vou ter verba para dedicar para esse tipo de ação, para fazer promoção, condições especiais. A minha resposta sempre é uma pergunta, quanto que vale um cliente fiel para ti? São poucos também os e-commerces hoje em dia que param para perceber o quão valioso é um cliente fiel. E eu, certamente, 99% das vezes que se for feita essa pergunta, a resposta vai ser que ele vai ser mais barato que um cliente novo, porque simplesmente eu vou gastar menos esforço para conquistar ele e mais esforços para me adequar a ele, a personalizar meu site, a personalizar a experiência que ele vai ter comprando comigo. Então, é parar para pensar que o cliente fiel vai sustentar o teu negócio por muito mais tempo do que ter que ficar convencendo ou matando um leão por dia para conseguir uma compra nova. E aí a gente às vezes pensa, poxa, o que eu estou fazendo para esses caras? Relativamente nada, estou fazendo AdWords, legal, bacana, é preciso fazer AdWords, estou fazendo Display, Bots, bacana, estou pondo a tua marca para aparecer no mercado. Mas, ok, a partir do momento que ele acessou o teu site, qual está sendo a experiência? Tu sabe se ele está gostando ou não do teu site? Tu sabe, tu conversa com ele depois, tu pergunta para ele qual foi a experiência que ele teve? Tu pergunta para ele por que ele não comprou contigo? Esses são fatores pequenos que a gente consegue às vezes resolver e até melhorar o nosso próprio negócio com o que o consumidor já quer falar para nós e a gente simplesmente não pergunta para saber. E aí falando em um consumidor fiel, tem um estudo no Google, e até vocês podem seguir a URL depois ali, que a gente chama de jornada do consumidor. Então, assim como o nosso comportamento no offline, nós também temos uma jornada que nós seguimos no online, para efetivar uma compra. Normalmente, essa jornada, claro que cada um tem um segmento em si, mas o que o Google fez foi tentar chegar no modelo padrão, relativamente padrão, pelo menos por setores de mercado. de mercado, ou seja, então eu tenho um padrão de jornada de consumidor para o ramo automobilístico, outra para o ramo imobiliário e etc. Então, a ideia dessa jornada do consumidor é justamente eu compreender quais são os primeiros passos, onde que eu começo, como começa o meu processo de compra, como começa a minha ideia de querer adquirir algum produto através de um site. Então, dê uma olhada nesse estudo, que ele faz uma associação muito bacana de cada canal, com cada momento em que eu estou nessa jornada de consumidor. Mas, resumidamente, nós temos quatro passos, que são os passos, são o baseline, de toda a minha jornada de consumidor, que é o awareness, a geração de eu fixar a marca na cabeça, de eu já conhecer essa marca, já ter ouvido falar sobre ela, a consideração, a intenção e a decisão. Ou seja, eu já conheço a marca, eu considero comprar com ela, considero consumir o produto dessa marca, e a partir daí eu vou pesquisar informações, vou pesquisar talvez a reputação dessa marca, e ok, a reputação é legal, esses caras são bons, eu tenho uma boa visão de pessoas que compraram dessa marca, e eu agora passo a ter a intenção de consumir com eles. A partir daí, eu vou chegar, obviamente, no processo de decisão, que é escolher quando eu vou comprar, com quem eu vou comprar efetivamente. Então, são quatro processos, são quatro pilares básicos, que a gente percebe que não interessa se eu comecei a pensar em comprar aquele produto pelo display, por alguma rede de display, ou pelo AdWords, ou porque eu estava fazendo uma pesquisa, estava lendo um blog, e o blog falou sobre o produto. Inextoravelmente, a gente vai passar por esses quatro momentos de jornada de consumidor para até chegar e efetivar a compra. E a gente sabe que por padrão, ou pelo menos por média de resultado, a gente percebe que alguns canais participam mais da assistência, ou seja, eles estão nos momentos antes do consumo, efetivamente da compra, e outros canais participam mais da decisão. São canais que efetivamente a gente conhece como last click, como o último click da compra. Isso é sempre importante a gente considerar isso por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo o papel de todos os canais, eu entendo que eu não posso simplesmente achar que um canal vai resolver o meu problema, que vai fazer todo o meu marketing, que vai fazer toda a minha publicidade, e que vai me gerar muitas vendas. Então, eu preciso entender que é necessário fazer uma distribuição de investimento em vários canais, e segundo, ter a percepção e saber o que esperar de cada um desses canais. Entender que a probabilidade de uma mídia no YouTube fazer uma venda é muito menor do que uma mídia feita no AdWords, por exemplo. Que alguns canais são muito mais voltados para a decisão, são voltados para a conversão final, do que para a awareness em si, para fazer esse, incitar o meu cliente a comprar. Então, se a gente souber o que esperar de cada um desses canais, eu consigo montar um plano de mídia e que eu vou entender que, ok, eu vou fazer display porque eu preciso gerar essa necessidade no meu cliente, apresentar a minha marca para ele, dizer que eu vendo o produto e que eu tenho as melhores condições de pagamento para esse produto. Mas não espero que o display vai acabar vendendo isso. A partir do momento, eu já deixei isso na cabeça dele, ele já conhece a minha marca, ele vai talvez passar para a fase de consideração. E aí, nessa fase de consideração, ele vai, será que eu preciso disso? Vou começar a pesquisar sobre esse produto e vou entender se realmente é o que eu quero. Legal, pesquisou sobre o produto, entendeu, decidiu que quer comprar ele. E aí, ele passa para a intenção, ok, eu quero comprar esse produto. Com quem que vai ser? Muito provavelmente, com aquela primeira marca, com aquela, com a marca que fez aquele primeiro banner lá na frente que trouxe essa ideia para casa da cabeça dele. Então, se a marca A convenceu, mostrou a possibilidade dele ter esse produto e essa marca, mesmo a marca A estiver disponível lá com os canais de performance, uns canais mais de decisão, como o AdWords, como o Orgânico, a probabilidade dele adquirir com essa marca é muito maior. Ou seja, eu saber o que esperar de cada canal, saber em que momento o consumidor vai estar para cada canal para eu não ter que achar, ok, meu display não está dando certo porque eu não estou vendendo nada e, ah, eu fiz uma mídia no Facebook e não vendeu nada. Tem que saber o que esperar de cada um desses canais para não parar de fazê-los e aí os canais de conversão não receber mais esses tráfegos qualificados que a gente gera. bom, isso já deve ser conhecido para vários aí, o Lifetime Value, ou seja, o tempo em que um consumidor acaba, fica se relacionando com a minha marca, ele consome a minha marca em si. É importante a gente diferenciar que já aconteceu essa confusão. Diferenciar o Lifetime Value da taxa de recompra. Então, eu posso ser, por exemplo, se eu sou um e-commerce de suplementação alimentar, eu posso ter uma taxa de recompra, sei lá, de um mês, porque os produtos que eu compro duram uma média de um mês, eu vou lá e recompro com essa mesma loja. Mas, o meu Lifetime Value pode ser de um ano, dois anos, não sei. Por quê? Porque é o tempo em que eu estava na academia, que eu estava lá naquela vibe de vou ser fitness e vou consumir suplementação alimentar para me ajudar nisso. Ok, durante esse um ano, eu consumi quase 12 vezes no mesmo site. Então, a minha taxa de retorno foi essa mensal, mas o meu Lifetime Value e o meu relacionamento com a marca em si durou basicamente 12 meses. Então, a gente entender qual é o tempo em que hoje eu consigo fidelizar um cliente meu. Quanto tempo ele vai ficar se relacionando com a minha marca? Quanto tempo em média demora para um cliente tornar a comprar o que eu vendo? Fazer essas perguntas, entender, fazer essa análise de mercado é muito importante para a gente conseguir perceber qual é o real valor e aí nós estamos falando de dinheiro mesmo, que esse mesmo cliente, o único cliente, esse meu único cliente fiel consegue trazer para o meu e-commerce se eu conseguir manter ele fiel durante esse tempo. então se eu consigo tornar esse cara que começou a academia agora fiel a mim, o tempo que ele estiver fazendo, estiver tendo essa vida saudável, praticando esportes e precisando de uma inscrição de suplementação alimentar, eu vou instalar disponível para ele. O tempo que se eu fizer uma boa experiência de compra numa loja em que eu comprei uma camisa e ela serviu bem ou ela, sei lá, não serviu bem e eu consegui trocar com facilidade, eu tive uma boa experiência com essa loja. Quantas camisas eu compro num ano? Então, eu parar de pensar só naquele momento em que ele fez a compra e penso num extenso todo que ele consegue consumir comigo, que ele vai deixar dinheiro na nossa loja. E aí, a gente começa a perceber que, opa, peraí, eu gastei um valor considerável para adquirir esse cliente, ele comprou comigo, mas eu fiz um ótimo trabalho de fidelização e aí ele acabou comprando durante um ano comigo e o meu ROI foi muito mais alto do que se eu não tivesse feito trabalho de consideração e tivesse que convencer esse cara a comprar comigo de novo. E aí, simplesmente, é muito mais caro e o teu ROI vai reduzir bem mais. Ok, o que a gente precisa para começar? Toda informação, obviamente, que a gente tiver dos nossos clientes é de extrema importância, mas algumas, para a fidelização especificamente, são meio que imprescindíveis. A gente, é o mínimo que tu deve conhecer do perfil do teu cliente para poder começar a bolar estratégias em cima disso. Se tu não conhece a pessoa, se tu vai acabar dando tiro de canhão e não adianta de nada. Então, a gente volta para o ciclo de vida do cliente. Eu não posso incomodar o meu cliente, se o meu produto tem uma taxa de recompra, por exemplo, de três em três meses, a média do mercado compra camisas de três em três meses. Eu não tenho o menor motivo para incomodar esse mesmo cliente meu em um prazo menor que esse. Se eu fizer isso, eu vou me tornar paisagem, então, eu ficar tentando vender uma camisa sendo que eu comprei uma camisa uma semana atrás, não faz o menor sentido. a ideia é que, ok, vamos manter o contato com esse cliente? Vamos. Precisamos, aliás, mas vamos manter com outro foco de comunicação. Vamos tentar passar informação para ele, vamos tentar vender outras coisas para ele, mas não o que ele já consumiu há pouquíssimo tempo atrás e que eu sei que a probabilidade de ele consumir de novo vai ser bem menor. Qual a taxa de retorno do site? Se esses clientes que já entendem que são fiéis estão retornando ao site em si? Qual a proporção homem e mulher dos seus clientes? Dependendo de alguns e-commerce mais abrangentes, a gente tem proporções bem diferentes de homens ou mulheres e isso é imprescindível para entender qual é o tipo de comunicação que eu vou usar, qual é o modelo de, o método de comunicação e como eu vou me comunicar com essas pessoas. Talvez um gênero goste mais de ligação, que liguem para ele, que conversem com ele por telefone ao invés de e-mail, o outro gênero talvez prefira uma comunicação mais através dos e-mails. Então, entender qual é essa proporção também é uma coisa que pode ajudar bastante para a gente definir quais canais de comunicação, que tipo de informação eu vou passar para eles e assim eu conseguir ser mais assertivo quanto a isso. quais os hábitos de navegação desses seus clientes. Existem ferramentas relativamente caras como, não caras, são ferramentas que valem o que oferecem, mas podem ser caras para e-commerce pequenos como Comscore e Hitwise que podem ajudar e já te entregam essas informações relativamente mais fácil. Mas se eu não tenho isso, eu posso simplesmente abrir meu Google Analytics e tentar entender de onde esses clientes estão vindo. Qual é o tráfego de referência que é o que como vai estar escrito no Google Analytics que está entregando visitas para o meu site. Então, se eu percebo lá que meu maior tráfego de referência está sendo de um blog X, eu já posso conseguir entender mais ou menos qual é o passo anterior do meu cliente até que ele efetive a compra. então, poxa, eu entendi que o cara estava lá lendo um artigo que faz o review desse produto. Então, ele estava naquele momento ainda de decisão se faz sentido aquele produto para ele. Por que eu não posso formatar esse tipo de conteúdo? Por que eu não posso abrir um blog e ter esse conteúdo lá e eu mesmo fazer o review desse produto? É uma oportunidade que a gente tem que às vezes a gente deixa na mão de outros sites para fazer. A base de e-mails segmentadas, informação de gênero, idade, geolocalização, é relativamente o mínimo que a gente precisa para começar a fazer um relacionamento através de e-mail e não só mais disparar e-mail para toda a minha base e fazer disparos todos os dias e jogar a rede e ver quem converte. A ideia de ter uma base de e-mail segmentada é justamente eu ter um e-mail segmentado para cada grupo, cada cluster de consumidores que eu tiver. Então, se eu vou fazer um e-mail com produtos femininos, com apelos mais visuais, talvez, para um consumidor, para um cluster feminino, que eu consigo segmentar na minha base, eu consigo fazer outra segmentação para o masculino, eu consigo, talvez, vincular o meu serviço a uma situação climática de uma região. Então, São Paulo não está chovendo, está seco para caramba, eu vendo um umidificador de ar, eu consigo disparar o e-mail só para São Paulo. Não faz sentido disparar para o Rio Grande do Sul, que está com alagamento. Então, a segmentação do e-mail é um dos passos mais primordiais para a gente conseguir fazer essa relação através do e-mail. Se eu só tenho o e-mail da pessoa, o e-mail do meu cliente, já fica mais complicado para eu conseguir fazer uma coisa mais personalizada para esses clusters. Bom, se o seu site está com uma taxa de conversão condizente ao mercado, às vezes, a gente fica muito focado em trazer tráfego, focado em trazer de novo esses consumidores que já consumiram conosco, trazer de novo eles para o site, mas não entende por que a gente está gastando relativamente tanto para conseguir converter, para conseguir ter uma compra, sendo que outro site, o site do vizinho, está conseguindo gastar bem menos com mídia. O teu gasto de mídia está diretamente relacionado à tua taxa de conversão. Se não tem uma taxa de conversão que está relativamente condizente ao mercado, e aí, sim, vai depender do mercado, eu não vou conseguir entender se faz sentido eu fazer esforço de mídia agora, faz sentido eu dar um tiro de canhão, comprar um banner no portal MSN que vai ter muito tráfego, as pessoas virão, vai aumentar as vendas, sim, mas será que tu aproveitou tudo daquela mídia, será que eu consegui reter todos esses consumidores? E um exemplo clássico, se o consumidor de primeira viagem que conhece seu site agora não comprar, tu acaba não pegando o e-mail dele, então para fidelizar ele depois fica mais difícil. Bom, se já tem alguns dados em mãos, vamos começar a pôr a mão na massa, e aí a gente começa a ver alguns conceitos e estratégias para que a gente pode usar para conseguir bolar essa ação de retenção. Primeiro a gente tem que pensar nos canais de arquisição e retenção. Tu pode fazer retenção sozinha, sem aquisição? Pode. Tu pode fazer aquisição sozinha, sem retenção? Também pode. Se tu fizer só aquisição, tu provavelmente vai gastar muito mais e vai ficar muito mais dependente de mídia sempre. Se tu parar de fazer mídia, trompa em demais. Se tu fizer só retenção, o processo que tu tiver, e o teu tráfego for pequeno, é claro, o processo que tu vai ter para conseguir para gangarear novos clientes quase não vai existir, vai ser muito mais demorado. Então, vai chegar um momento em que tu não tem mais a quem fidelizar, a quem começar o processo de fidelização. Então, os dois processos juntos fazem muito mais sentido. Distribuir a verba de marketing, a verba de mídia para esses dois âmbitos do consumo faz mais sentido. Vou fazer meu AdWords, que vai me gerar tráfego ou até mesmo venda, por exemplo, no meu site, que essa venda, esse consumidor, esse cliente, vai ser impactado pelos meus canais de retenção, e-mail, chat, retargeting, e a partir daí eu vou tentar fazer com que ele nunca mais precise clicar no AdWords para chegar até mim. E, quiçá, venha até pelo nome da URL do meu site, venha como tráfego direto, ou seja, não vou precisar pagar nada para ele voltar a comprar comigo, vou incrementar ainda mais o meu ROI. Pensando em algumas estratégias de cada um desses, eu pus aqui algumas dicas que a gente pode fazer, que são relativamente simples e gerais, serviriam para qualquer e-commerce. E, tratando de retargeting, uma coisa que já me perguntaram é, ok, retargeting dá para usar para aquisição, dar para eu tentar pegar aquele cara que foi no meu site e não comprou, não é meu cliente ainda, ou seja, não é retenção, mas tentar fazer com que ele venha para dentro do meu site de novo. Dá para fazer. Você pode usar e-mail para isso também, mas a ideia aqui do retargeting é já trabalhar esse retargeting com clientes que já são teus, que já consumiram na tua loja em algum momento e esse momento provavelmente foi há pouco tempo atrás. Então, algumas coisas que tu consegue projetar, já fazer de listas, é fazer uma lista de cross-selling, ok, o cara comprou um tênis, eu posso oferecer uma meia ou, sei lá, ele comprou uma camisa, eu posso oferecer um cinto que combine com aquela camisa, aquele estilo de camisa, uma camisa mais social, vou pegar todos os meus produtos da minha categoria de cintos clássicos e sociais e vou disparar um retargeting para esse cara. Eu consigo fazer para abandono de login, por exemplo, então, o cara estava lá, já estava pronto para comprar comigo e na hora do login ele foi embora. Posso pegar e deixar de fazer isso, essas três listas aqui podem ser feitas através do Google Analytics, não precisa de grandes coisas. Google Analytics vinculado ao AdWords e a gente já consegue fazer display, retargeting na rede de display do Google. Então, o meu abandono de login, eu consigo pegar, então, todo mundo que veio até a página de login e saiu do site, gera uma lista de remarketing que vai ser acionada através de display depois. Recompra. O cara comprou um produto meu que eu sei que vai durar uma média de 15 dias. O suplemento alimentar é um exemplo de um produto desses. Por que não eu tentar daqui a 15 dias acionar ele através do display, ó, está acabando o teu produto, não quer comprar comigo de novo? Eu consigo te fazer até uma promoção aqui de 5% porque tu já é meu cliente. Perfeito. O cara vai entender que é quase como se uma loja offline estivesse te ligando para te avisar, ó, vai acabar o teu produto, tu já não quer que eu te envie mais. Isso é fantástico, Tu está demonstrando para o teu consumidor que tu se importa com que ele volte na tua loja, que tu se importa com o consumo dele, com que ele se mantenha tendo o produto que ele comprou contigo. Falando de chat, alguns gostam, alguns não gostam, a grande maioria eu não vejo problema, eu acho que é que nem o remarketing, nem o retargeting, ele só é ruim se tu não souber usar. Então, é óbvio que se eu comprei um tênis e depois eu fui para outro site e aí esse mesmo site eu comprei um tênis no e-commerce A, e aí eu fui para um Facebook da vida e aparece um banner do e-commerce A lá me oferecendo o mesmo tênis e é óbvio que eu não vou gostar, eu vou achar chato isso. Mas se ele souber utilizar esse relacionamento retargeting vai fazer sentido. O chat é a mesma coisa. Se eu não interromper diretamente a minha navegação dentro do site, a navegação do meu consumidor dentro do site, eu consequentemente vou ser mais agradável, vou fazer mais sentido para ele. Pensem no chat como aquele vendedor de quando tu entra na loja e pergunta posso te ajudar. Ok, perguntar se pode ajudar não tem problema nenhum, desde que se eu falar que eu só estou pesquisando por enquanto, fique aí no cantinho, não me atrapalhe, mas esteja disponível quando eu precisar. Que é essa a ideia do chat. Então, existem ferramentas hoje que permitem fazer, por exemplo, o chat aparecer lá por causa do tempo de inatividade na página. O cara ficou, sei lá, cinco minutos parado numa página com uma camiseta lá e não está fazendo mais nada no site. Poxa, sobe o chatzinho, posso te ajudar? Tem alguma dúvida? Tempo excedente na página, o tempo médio de navegação do meu e-commerce é três minutos e eu percebo, então eu vou setar, vou configurar esse chat para que ele apareça oferecendo uma ajuda para o meu consumidor se ele tiver a mais de quatro minutos dentro do meu e-commerce. Também é possível. Não encontro algum produto. Existem chats hoje com inteligência artificial que eu consigo configurar algumas frases nele e configurar algumas respostas pré-prontas e que simplesmente ele é acionado de acordo com essa frase e com essas respostas pré-prontas. Ou seja, o cara vai lá, ok, você está me oferecendo ajuda? Ele clica no chat e pergunta, sim, eu preciso de ajuda, eu preciso saber se eu posso pagar com cartão esse produto. Então, o e-commerce inteiro vende com cartão. Então, você consegue que essa inteligência artificial já acione uma resposta, ok, você pode pagar com cartão em tantas vezes sem problema algum. Você conseguiu sanar a dúvida dele e, consequentemente, já é um passo à frente para ele efetuar essa compra. Se possui dúvida sobre o produto, é um pouco mais complexo de fazer, mas é possível. Então, você sabe que algumas dúvidas são relativamente comuns a certos produtos. Então, toda vez que o nome do produto for acionado no chat, a inteligência artificial vai lá e traz uma resposta relativamente genérica, mas que tem a ver com esse produto, que dentro daquela resposta ali pode estar o que ele estava procurando para seguir a compra dele. Então, são oportunidades que a gente tem com tecnologia, dá para fazer de maneira automatizada parte delas e outras, claro, precisaria de alguém especializado por trás para responder. Falando de CRM, para quem não está muito ambientado com esse termo de e-mail, CRM, nada mais quer dizer que a gente é o momento em que tu para de dar tiros de canhão, ou seja, tu para de disparar e-mails para toda a tua base e começa a disparar e-mails específicos para específicos clusters dentro da tua base. Então, eu tenho as pessoas que consumiram o ticket médio mais alto, eu tenho, sei lá, o cluster de somente mulheres que moram na região sudeste do Brasil. E eu consigo, em qualquer momento, montar um e-mail, segmentar essa base e disparar exclusivamente para essas pessoas algo que tem muito mais sentido para eles. muito mais relevante para eles. Então, o ICIM é mais ou menos esse relacionamento através do e-mail. Um exemplo, abandonou o carrinho, por que não mandar um e-mail para ele depois? O cara estava lá, encheu o carrinho e, por algum motivo, não comprou na hora, saiu. Dispara um e-mail para ele daqui a meia hora, falando, ó, está aqui teu carrinho, com os mesmos produtos que ele pôs lá, está aqui teu carrinho, tu não quer continuar defetando a tua compra, tu tem alguma dúvida e aí se tu tiver canal telefônico, já põe um canal telefônico ali para ele ligar se for o caso de dúvida. Enfim, eu disparei um e-mail que pode ser muito útil para o meu cliente. Eu estou ajudando a ele a prosseguir a compra dele e efetivamente fazer essa compra. Estava logado no site e abandonou. também posso disparar. A mesma coisa do retag, posso disparar um e-mail para ele, ó, a gente percebeu que tu estava logado no site, que tu estava navegando provavelmente no site procurando alguma coisa. A gente pode te ajudar, a gente consegue, olha, tem esses canais aqui para te tirar as tuas dúvidas e que podem ajudar a tu efetivar a tua compra, o canal telefônico, o próprio e-mail do SAC, as redes sociais, etc. Eu estou mostrando para o meu cliente que eu me importo com a compra dele, que eu me importo com que ele consiga ter uma boa experiência no meu site e avisando ele por e-mail que eu consigo, eu posso ajudá-lo quanto a isso. O e-mail de boas-vindas, né, quem nunca se cadastrou no e-commerce e recebe aquele e-mail de boas-vindas, olá fulano, bem-vindo à loja, toma aqui 10% de desconto para fazer a tua primeira compra e, enfim, isso é bacana, para tu receber esse tipo de e-mail que é uma boas-vindas a partir do momento que tu ainda está naquele momento de, ok, vamos ver o que essa loja pode fazer por mim. Cross-selling, fazer vendas de produtos relacionados, também é possível, pegar tua base de e-mail todo mundo que comprou uma camisa polo. Essas pessoas possivelmente são consumidores de um sapatênis, por exemplo. Vou mandar um e-mail marketing de sapatênis só para esse cluster que comprou a camisa polo. A chance de eu converter com um cliente que já teve uma boa experiência comigo, já comprou essa camisa polo, não teve problemas, é muito maior. Ele vai, além de eu estar mostrando um produto que faz muito mais sentido para ele, eu estou sendo uma loja que já fez alguma coisa por ele, já teve uma boa experiência de compra com ele. lá no título do webinar, a gente tem a palavra autoridade. Ok, bacana, tu falou como usar os canais, tu falou bastante sobre como usar esses meios de mídia para conseguir manter esse, realizar, fazer uma fidelização desses clientes. Uma coisa que é muito importante a gente pensar, principalmente quando a gente fala de autoridade da marca é, fidelização vai além de falar com o seu cliente somente quando ele está no momento da compra. Isso é clássico de acontecer em e-commerce, a gente fica lá brigando e todo o meu contato com o meu cliente é basicamente tentando mandar um produto para ele, tentando fazer com que ele adquira um outro produto ou serviço meu. Se eu paro de fazer isso, se eu começo a entender que existe uma autoridade de marca que eu preciso estar presente também quando ele não está necessariamente voltado a vender, eu começo a ter um relacionamento. Eu começo a ficar na cabeça dele com uma marca que se preocupa comigo enquanto pessoa, não só como consumidor. Não se preocupa com a minha carteira exatamente. Então, a autoridade de marca a gente consegue criar, é imprescindível para a gente criar essa fidelização. Eu pus aqui, eu não preciso nem escrever a marca que está aqui nesse logo de tão autoridade que ela é no mercado dela. Então, o Starbucks ele conseguiu essa autoridade justamente porque até hoje se tu for em qualquer Starbucks, ele tem o mesmo modelo de atendimento, eles possuem a mesma ambientação, eles possuem a mesma preocupação com o consumidor e não exatamente com o que tu vai gastar lá dentro. obviamente tu acaba gastando um pouco mais justamente por causa de todo esse conforto que ele gera para ti. A mesma coisa vai acontecer se o teu cliente for fiel. Se o teu cliente já está acostumado a comprar contigo, a primeira compra vai ser teste. Eu vou lá, vou comprar contigo, vou ver se tu vai me entregar bem no prazo que tu falou que vai me entregar. Então, provavelmente essa compra vai ser um ticket médio muito mais baixo. Na segunda vez, eu tive uma ótima experiência na primeira, na segunda eu vou fazer uma compra com um ticket médio maior, já vou perguntar para um amigo meu se ele não quer aproveitar e comprar alguma coisa junto. Enfim, vou indicar a tua loja é o que acontece se tu mantém esse cliente fiel e se tu é uma autoridade sobre a marca. Pensou o produto X? Pensou a tua marca. Pensou o café? Pensou o Starbucks. Então, a ideia é que a gente fique na cabeça da pessoa com uma ótima experiência. Uma experiência que não tem erro. então, eu sei que em qualquer lugar do mundo, se eu entrar no Starbucks, a chance de eu sair decepcionado vai ser relativamente pequena. Como é que eu faço isso acontecer para o e-commerce? Muito e-commerce acredita que Facebook é ter quantidade de likes, eu ficar postando produtos lá para conseguir trazer esse pessoal do Facebook para dentro da loja. não é isso o correto. É uma rede de interação em que tu pode aproveitar sim para a fidelização. O saque, fazer interação com o teu público, tu responder uma pergunta, tu passar informações sobre os produtos ou o mercado que tu vende ou até mercados que são satélites aos que tu vende. Então, se eu vendo artigos para esporte, poxa, nada mais interessante de que eu passar informações sobre esporte. Em geral, não necessariamente um artigo, não estou vendendo um tênis, estou mostrando os esportes que os meus consumidores podem praticar com os meus produtos. Então, eu estou criando essa relação com esse meu consumidor. Basicamente, mídias sociais é isso, relacionamento com esse consumidor, conversar com ele, entender ele, ouvir ele e aplicar o que ele fala no teu e-commerce depois. Se ele reclama de alguma coisa, é óbvio que ele não quer que isso volte a acontecer na próxima experiência dele dentro do e-commerce. Então, mídias sociais é um ótimo canal para a gente fazer a retenção desses clientes que a gente gastou tanto lá atrás para poder angariar, para poder se tornar o primeiro cliente. Vocês viram lá em cima que dentro de canais de retenção na D Dialecto a gente tem o SEO e aí eu não cheguei a falar sobre o SEO lá em cima porque o SEO dentro do papel de retenção ele está muito mais voltado à informação, à fixação de marca do que a conversão em si. Ele é um canal muito mais, como a gente viu lá atrás, ele é um canal mais de assistência. Ele vai gerar, ele vai chegar naquele momento de consideração, de intenção, de fixar a marca na cabeça do cliente, mais nesses momentos do que no momento de conversão em si. Porque no momento de conversão provavelmente vai estar o meu resultado de SEO e o meu mesmo resultado só que em AdWords. Só que em AdWords eu estou falando de valores e estou falando de condições de pagamento que obviamente são muito mais atraentes para quem já está disponível a comprar, disposto a comprar. Então, o trabalho do SEO nesse caso é a gente trazer informações e conteúdo para esses clientes que são nossos. Então, você já consumiu comigo? Dá uma olhada aqui no meu blog. Vai nas minhas redes sociais, vai lá, vê se você não quer curtir a minha página no Facebook, se você não quer continuar recebendo informações nossas. Vai no nosso blog e dá uma olhada lá no nosso portfólio de conteúdo, de informações. ele vai perceber que a marca está pensando num aspecto maior e não só naquele momento da conversão, porque a marca está se preocupando em como ele pensou em comprar esse produto, como ele comprou o produto e como é que ele vai usar esse produto após efetivar essa compra. Eu estou pensando no caminho como um todo do consumidor nesse momento. o contato offline, por que não? Eu tive uma experiência muito interessante com uma marca alguns meses atrás. O meu celular, que era dessa marca, estragou, eu estava na garantia, levei para a assistência técnica, liguei primeiro para a marca para saber onde tinha uma assistência técnica, eles me informaram, eu levei o celular para a assistência, quando me devolveram o celular, eles me ligaram novamente, me perguntaram se eu fui bem atendido na assistência, se foi entregue ao celular no tempo que foi prometido, se tinha sido uma boa experiência em suma, eu respondi que sim, ok, agradeci, até aí, para mim, já estava bacana, já foi diferente da grande maioria, e teria me dado o endereço da assistência e não teria mais entrado em contato comigo. Nesse caso, entraram em contato, fizeram pós-venda, fizeram um follow-up sobre a minha experiência, e, ok, já estava satisfeito. Deu duas semanas depois, eu recebi uma correspondência dessa mesma marca, se desculpando pelo meu telefone ter dado esse problema, e oferecendo dois pares, um pares de ingresso de cinema, uma coisa simbólica, para, ok, você já teve um prejuízo, você já teve uma dor de cabeça, um contratempo, está aqui a nossa maneira de nos desculpar quanto a isso. A pergunta é, a gente faz isso no e-commerce? Quando eu compro um produto, ele, sei lá, veio errado, ou veio estragado, acontece, pode acontecer, logística faz parte, às vezes o produto no meio do caminho sofre algum problema. No momento de devolver, o meu papel, como se eu estiver pensando em fidelidade, não é simplesmente trocar o produto, é trocar esse produto e dar alguma coisa além disso, é recompensar esse transtorno que o meu cliente teve com essa vai e volta de produto, com a espera, com não ter tido o produto em casa, com a frustração que ele teve de receber essa compra e não funcionar, ou ter tido problemas, então a ideia principal é eu conseguir amenizar esse transtorno todo que ele teve. Então, um brinde, às vezes, que seja, manda que seja um bannerzinho, um folderzinho para ele junto com a compra pedindo desculpas, alguma coisa que seja mais pessoal, que esteja demonstrando que está realmente se desculpando e se arrependendo por ele não ter tido uma boa experiência com a compra. O pós-venda, também e-commerce faz muito pouco isso, loja, flan já faz pouco, e-commerce menos ainda. Então, pensar ao que se... Já ligou alguma vez para o teu cliente que já comprou no teu site? Poxa, o cara deixa todas as informações lá, ele deixa o endereço dele, ele deixa o nome completo, o telefone, tem até dados de cartão. Então, caramba, por que não ligar para o cara, para os clientes que eu sei que são mais recorrentes, que compram tickets médios, um ticket médio mais alto, ligar para esses caras e tentar, sei lá, conversar com eles, entender qual é a satisfação deles, por que eles compram no teu site, por que eles têm gostado de comprar contigo, e se eles têm intenções de voltar, enfim, ouvi-los. Eu acho que isso funciona extremamente bem, ninguém quase faz isso, porque pensa que vai ser oneroso, se eu pegar e ligar para todos os meus clientes que têm o ticket médio mais alto, eu vou acabar gastando um dinheiro. Poxa, é uma visão muito milpe do que isso pode trazer. É uma visão que vai pensar no agora, no custo que vai ter agora, e não no que esse cliente que está reforçando essa fidelidade vai acabar ficando mais um ano contigo e vai acabar consumindo mais contigo, e talvez até aumentando o ticket médio dele que já era alto na tua loja. Ou seja, é uma visão que tem que pensar sempre quando fala de fidelidade em relacionamento a longo prazo. Em que, enquanto esse consumidor pode deixar de investimento na tua loja, deixar de grana dentro da tua loja. Ok. Falamos bastante de algumas técnicas que a gente pode aplicar e como a gente pode aplicar determinados canais para a fidelização em si. o que a gente pode pensar como resultado disso. Gratidão vira confiança em forma de fidelidade. E até me perguntar, poxa, gratidão não é uma palavra muito forte? A intenção é justamente essa. A gente, às vezes, fica tão surpreso, e isso não deveria acontecer, infelizmente, a gente fica surpreso com um bom atendimento, fica surpreso com uma ligação que foi feita depois de que tu já comprou, que tu fica feliz com aquela marca, tu fica grato por ela se preocupar contigo como pessoa, como um consumidor, e não só ficar querendo falar contigo na hora que tu está disposto a gastar. E isso, sem dúvida alguma, gera fidelidade. Então, basicamente, esse é o princípio básico de resultado. e aí, a gente vai ver a médio e longo prazo, a gente vai perceber menor dependência de canais de aquisição, então, eu vou precisar, se em algum momento eu precisar reduzir o meu investimento em AdWords, eu não vou ter um buraco tão grande no meu orçamento, no meu faturamento, porque eu tenho como acionar meus clientes que já são fiéis pelo e-mail e vou conseguir dar uma compensada nisso. Menores custos de mídia, então, eu trabalhar o cliente que já tem uma taxa de conversão muito mais alta, ou seja, o cliente que já comprou comigo e já teve uma boa experiência, é muito mais barato do que eu trabalhar aquela parte toda de convencimento do cara e na primeira compra dele ele vai comprar pouco, enfim, é muito mais oneroso, leva muito mais tempo eu trabalhar as mídias desse tipo de mídia do que as mídias de retenção. além disso, se em algum momento eu quiser, ok, eu preciso reduzir drasticamente todo o meu investimento em todas as mídias, seja retenção ou seja aquisição, não tem problema, teu cliente já te conhece, se ele não te achar de imediato lá no AdWords, se ele não te achar de imediato através do orgânico, ele vai digitar a tua URL, ele vai procurar pelo teu nome lá no Google, então ele já tem a tua marca na cabeça e ele quer, ele está obstinado a comprar contigo, então tu não vai ter tantos problemas assim, se tu parar, se tu tiver que porventura fazer alguma redução na tua verba de mídia. Propaganda espontânea na marca, se eu tenho uma boa experiência com a marca eu acabo fazendo propaganda, acabei de fazer uma propaganda espontânea para o Starbucks, então isso acontece com qualquer marca, com qualquer coisa que tu tenha uma boa experiência, tu quer contar para outras pessoas, seja na tua mídia social ou seja no mundo offline, isso é propaganda de graça para a tua marca, ao invés de tu atingir uma pessoa, atingir uma pessoa, fidelizou a ela e acabou atingindo a outra. Esse é um objetivo, é o boca a boca conhecido. Aumento das conversões de novos clientes, então, ok, eu tenho, eu tenho, os meus clientes já retornam normalmente comigo, eu vou ter as conversões de novos clientes porque esse meu cliente fiel foi lá e vendeu o peixe para caramba da minha marca. Ele foi lá, falou para o amigo dele que, você está procurando isso? Legal, eu comprei nessa loja aqui, foi excelente e te recomendo porque se tu tiver problema, eu tive problema com eles, veio, não, sei lá, não serviu o produto em mim, não serviu a camisa em mim, mas os caras trocaram de graça e me perguntaram depois se ficou ok, enfim, se interessaram em mim, eu te recomendo essa loja. tu vai ter um aumento de conversões de novos clientes também por causa dos clientes fiéis que fizeram essa propaganda espontânea para ti. Melhor estabilização da sazonalidade, tem meses que a gente sabe que o nosso negócio vai ter um decréscimo de resultado, já é uma expectativa disso. Então, sei lá, pré-carnaval, eu sei que, cara, não adianta eu investir uma bomba de dinheiro em mídias de aquisição tentando trazer tráfego porque simplesmente não tem ninguém online. As pessoas estão na folia, as pessoas estão viajando, estão em trânsito. Então, por que não, visto que eu tenho o telefone dessas pessoas, visto que eu tenho o e-mail dessas pessoas, eu fazer, eu usar esses meus canais de retenção para conseguir tentar compensar essa queda que teria esse período de carnaval. Então, olha aqui, já que tu comprou com a gente, a gente preparou exclusivamente para você, para ti, que já é cliente, um kit viagem, um kit carnaval ou, sei lá, um conteúdo que pode te levar a querer consumir um produto meu. Então, são maneiras que eu consigo de tentar amenizar essas quedas bruscas de períodos sazonais, que não tem datas comemorativas ou que a data comemorativa não tenha nada a ver com o teu negócio. Consegue tentar compensar. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que deu para fazer um overview bem grande sobre retenção em si, sobre fidelização de clientes, que a gente vai muito além de simplesmente ficar naquela ciclo vicioso de tentar ganhar novos clientes. Tenho os meus contatos aí, essa apresentação depois vai para o SlideShare também, o PPT. Vocês também vão ter o vídeo disponível pelo E-Commerce Brasil. se tiverem perguntas agora a gente pode abrir para conversar e a gente vai fazer aí uns 10 minutos de 5 minutos ou 10 minutos de perguntas. Bom, eu tenho uma primeira aqui que é o Regis Ebi. O que você considera uma boa taxa de conversão para uma loja de itens e não consegui entender de utensílios domésticos? Eletrodomésticos em geral. O problema é que depende muito de que tipo de utensílio doméstico você vende. Se você é do tamanho, por exemplo, sei lá, vende tudo que o submarino vende ou você vende só Electrolux? Só vende uma marca específica? Então, tem que perceber isso. Mas, o ideal, eu não vou te dar um percentual na taxa de conversão aqui para não saber qual é o teu site, até porque isso tem que estudar de mercado em mercado. Mas, o ideal é onde você consegue isso é normalmente em eventos. É conversando com proprietários de outros e-commerce do mesmo nicho do teu e trocando figurinha mesmo. É entendendo ou, às vezes, se você tem uma agência, perguntar para a agência porque ela vai ter acesso a algumas outras informações de outros e-commerce parecidos e eles vão conseguir te passar isso como feedback. basicamente, é isso que eu tenho como dica para ti para a gente conseguir essa taxa de conversão. Mais alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, pessoal. Já está... Opa! em um... Warley ou Varley. Pode falar, Varley. Escrevendo. Os slides vão ficar disponíveis depois para... Tanto no SlideShare quanto no... O vídeo em si vai ficar disponível no site do e-commerce Brasil. Uma dica sobre... O Leandro pediu uma dica sobre supermercado online. É um pouco vaga a tua pergunta, Leandro. O que tu queria exatamente como dica que tu precisaria... O supermercado online que tu quer saber sobre dica disso. Tentando dissertar um pouquinho mais a tua pergunta aí. O Warley perguntou tem um aplicativo que reúne ofertas de modas só para mulheres que teria uma boa taxa de conversão para... O que seria uma boa taxa de conversão para isso? De novo, tem que perguntar para concorrentes teus, tem que tentar chegar em players que estejam no mesmo mercado que o teu. Ainda mais se tratando de um aplicativo, que é bem segmentado. Normalmente, quanto mais segmentado o negócio, maior a taxa de conversão. Porque, obviamente, tu vai atingir... Tua mídia vai atingir um público específico. Então, eu vendo moda feminina com ticket médio relativamente alto. Moda feminina de luxo. Então, a probabilidade de eu ter uma taxa de conversão alta é muito maior. Porque a minha mídia vai trazer só pessoas que têm interesse nisso. Agora, quando eu já sou um e-commerce, uma loja de departamento, um submarino da vida, eu vou ter que dar alguns tiros de canhão. Virão algumas pessoas para o meu site que talvez não estejam dispostas a comprar naquela hora ali contigo. Então, a taxa de conversão pode ter uma queda por causa disso. O Bruno Goldoni. Vendo semi-joias com pedras naturais, ticket médio de R$ 200,00. E-commerce se aberta a um mês. Alguma dica de como proceder nas campanhas? Como conseguir leads? Uma ótima pergunta, Bruno. Primeira dica. Tem algum eu não sei se por nome a gente vai conseguir entender. Um drop-down no teu site para perguntar, para dar e-mail, para pedir e-mail para o teu cliente. Então, hoje tu já deve ter alguma média de acessos dentro do teu site. Seria que em algum momento na tua home tu tivesse bem aparente um espaço para receber o e-mail desse teu cliente. Às vezes ele não quer comprar agora. Ele não quer, mas ele talvez queira receber promoções tuas. Talvez ele queira receber informações sobre o produto que tu vende. Então, tu tem uma caixinha, uma box para receber esse e-mail bem aparente no teu site, na tua home, principalmente, faz bastante sentido para conseguir leads. Tem clientes que a gente consegue resultados muito grandes só tendo a box de captação de e-mail na home. E, claro, se os teus clientes começarem a submeter os e-mails lá, tu tem que mandar, nem que não sejam ofertas, mandar informações para ele, mandar algo que seja útil que comece a construir esse relacionamento com eles, para que no momento que ele estiver naquela etapa de decisão de compra, aí vai ser com certeza contigo. o que mais que nós temos aqui? Bom, o Luiz perguntou se eu tenho dicas de ferramentas, nomes, que podem ajudar a construir essas estratégias de retenção. bom, eu citei já Ponscore, Hitwise, são ferramentas um pouco mais, existe um investimento um pouco maior, mas te dão informações de mercado e de perfil de consumidor que, basicamente, tu não vai conseguir com outra ferramenta ou com outro método. Ferramenta de graça, que, provavelmente, a maioria de vocês já tem instalado no site, Google Analytics, ele já li, ele já vai te dar muita informação imprescindível para vocês criarem essa estratégia, para vocês entenderem qual é o público de vocês, quais são as intenções desse público, é só saber procurar essas informações do Google Analytics. O que mais? É uma ferramenta de disparo de e-mail, é importante, é importante que tu use uma ferramenta de disparo de e-mail que seja bem conceituada para que tu saiba que esses e-mails estão sendo recebidos, etc. Um exemplo de graça é o MailChimp, Mail de e-mail e Timp de chimpanzé, em inglês. É uma ferramenta gratuita que te permite, se eu não me engano, até 12 mil disparos por mês e uma base de e-mail de mil clientes. E a partir daí tu pode adquirir um plano e ter que pagar. Mas é uma ferramenta bem simples, bem poderosa e simples de mexer, tu consegue configurar alguns disparos de e-mails automáticos, etc., com bastante facilidade, sem precisar ter muito conhecimento técnico para isso. Alguma dica de como a gente pode cativar clientes que não estão familiarizados com a internet, que têm dificuldades de navegar na internet? Bom, depende. se tu é um e-commerce vai ser bem mais difícil. Se a vida inteira dessa pessoa já foi consumindo pelo meio offline e não existe essa... Fazer essa quebra de paradigma de pôr o seu cartão de crédito, por exemplo, num site é um pouco mais complicado. Mas uma dica seria começar a trazer ela mais, a consumir informações e conteúdos da tua marca no online. Então, ao invés de começar na revista que talvez eu tenha na minha marca, eu tenho uma revista, eu vou pôr uma URL do meu blog onde tu pode ler mais coisas. Tu não precisa ficar esperando só quando tu recebe o meio impresso. Tu pode ir acessar o meu site que lá vai ter informações sobre o meu produto. Então, sei lá, se é um produto que eu possa associar a culinária, lá vai ter receitas. Se é as joias, eu vou ter dicas de looks para combinar as joias com roupas. Então, eu consigo, talvez, começar a familiarizar mais essa pessoa com o consumo de informação e aí, a partir daí, eu se sentir mais confortável para conseguir consumir o produto pelo site. Eduardo Tavares perguntou o que você tem achado de sites que na primeira vista mostram um pop-up pedindo e-mail em troca de desconto. É um obstáculo ou um incentivo? Depende o setor, depende o mercado. Em alguns mercados, mas, por exemplo, vamos falar de busca descontos. É um site que as pessoas que acessam ele estão, obviamente, interessadas em descontos, em pagar menos. Então, se é a minha primeira vez que eu acesso o site e ele me pergunta isso, eu não vejo problema algum. Ele me pergunta, ah, você não quer receber e-mails de ofertas e dos nossos parceiros? Ok, eu quero receber. De novo, tem que usar da maneira adequada. ele pode se tornar chato igualmente do que se fizer remarketing errado. Então, eu configurar isso, que ele apareça uma vez só e não fique incomodando o meu usuário e, dependendo do mercado que é, faz sentido. Talvez configurar isso para que ele não apareça para alguns canais de algumas origens de tráfego também faz sentido. Por exemplo, eu faço o AdWords, eu não quero que o meu tráfego do AdWords caia no meu site, na minha home e apareça um pop-up desse. Eu quero que ele, ele já foi convencido lá no meu AdWords, então eu preciso que ele compre agora. Eu não quero pagar para perder esse cara. Então, você pode, talvez, anular esse pop-up de aparecer para tráfegos que você esteja pagando para receber no site. bom pessoal, acho que já deu o tempo aqui. Vocês têm meu e-mail ou meu Twitter aí, a gente pode continuar conversando a respeito, a gente pode continuar tirando dúvidas e a gente vai falando aí um assunto que tem muito pano para a manga. Beleza, obrigado, um abraço para todo mundo.